Arudo Arudo Isso não se faz Amigos nunca mais Amigos nunca mais Arudo Pra que tanta choradeira Você usou Minha viola Pra fazer uma Fogueira Considere Sou a Deus 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 Considere Aroldo, você não tomou cuidado Quis ser engraçado e no fim deu tudo errado Aroldo, isso a gente não esquece Você diz que é meu chegado Mas achou como um moleque Aroldo Desmontei minha barraca Arrumei minha mochila E segui pela estrada Considere, sou adeus 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 Considere e sou adeus Considere e sou adeus